O que é que você tem para me contar? Ele diz que está disponível para vir aqui este cart, dar umas boladas, dá maluco não dá? Lembrando a vocês que já temos dois jogos, muitos de vocês disseram aí nos comentários, Silas, tens que pensar seriamente se calhar em simular jogos ou em, sei lá, em jogar jogos em off, porque tens 80 e tal jogos para fazer e é verdade amigos. Mas agora é assim, se for como no NBA antigo, do ano passado, se o Silas bem se lembra, aquilo havia, os primeiros 10, 15 jogos tinha a história e depois a partir daí era tudo sem história. Agora, não sei se neste, a história vai ser desde o início ao fim, se vai ser como o NBA das K16, se vocês souberem, se viram já em outros canais, deixem aí então dicas nos comentários a ver o que é que o Silas pensa então para fazer aí. Porque se não vou, posso simular, tipo, imagina, estou aqui com vocês, faço aqui no episódio, simulo tipo 2, 3, 4 jogos, imagina, depois jogo a seguir. Agora, eu acho que não faz muito sentido, acho que temos que jogar todos e jogar todos também é a opção do Silas jogar em off e depois trazer depois alguns jogos para vocês, sei lá, não sei, deixem nos comentários o que é que vocês acham, se sim, se sou, pá. Vamos lá então ao nosso próximo evento, eu acho que é o mesmo jogo, Practice Facility Open, Opcional Extra Orcs, vamos lá, porque não, tendo em conta que não temos nenhum treino marcado, vamos então a este, porque já vi que vai ser muito importante estes treinos, vai ser muito importante estas situações para que nós possamos evoluir e ser depois mais fácil nos jogos ter boas prestações, amigos. Para quem está a gostar da série de NBA, amigos, não esquece de deixar o likezão, partilhar com os vossos amigos, é importante que tragam aí o público de NBA ou o público de NBA em Portugal, não é muito grande, mas todos aqueles que gostarem, se quiserem acompanhar o Silas nesta tirada com o Silas Martins, são todos muito bem-vindos, apesar do Silas não ser um expert em basquete, posso-me considerar que sou bastante entendido em futebol, agora em basquete, é uma coisa que estou a aprender, ok, mas eu acho que ainda assim, quem já percebe muito, acho que também consegue acompanhar. O Silas Martins, vamos lá treinar aqui com o Jordan Justice, Oh, entrou a primeira, anda, foi má, mas entrou, oh God, eu estou maluco, Ah, damn shit, já foi os pontos todos com o caraças, De não fazer pontos negativos, Fuck, agora está-me a faltar a força, amigos, o que me limita aqui, é que eu não posso mexer tipo os pés, Ora, meti, mas não contou, estão a ver, amigos, porque o Silas estava, oh, isto é bem difícil, porque ao tempo, quando nós, isto é difícil explicar, amigos, E para que para que as vozes estão a ver, parece que o Silas é mesmo muito nabo, mas eu sou nabo, ok, Silas admite, mas é difícil, Porque aquilo, ele manda-nos a bola, e quando nós recebemos a bola, onde nós estamos, é onde o boneco fica parado, Ou tipo, ou eu, ou tenho uns certos segundos, que não, tipo, chegamos ali ao pé, é que ele bloqueia, tipo bloqueia e já não consigo mexer mais, E muitas vezes, às vezes, o Silas está dentro da, aqui da cena, e acho que já não conta, É um bocado par, mas, sei lá, se calhar, tem algum significado, ou é assim mesmo que eles querem. Então, want to work on your midrange, isto é bom para treinar aqui com este belhote, vamos lá. Entrou a primeira, agora, pronto, agarrei a bola, acabou, para cá se consegui insustar, agora os 6, aqui vai ser mais fácil, supostamente, Como é que a bola não entra, mas rápido, rápido, e eu tenho que lançar logo, amigos, se não, Então, independentemente, como o boneco, ó, eu não tenho velocidade, também me falta um pouco de velocidade, para depois conseguir chegar aos pontos. Ó, também o Silas está a fazer qualquer coisa mau, não é? Esta vai, esta vai. Lá está, pois é a questão, eu aqui do lado direito, parece que se lance pior do que deste lado, Pois isto também é uma cena que nós temos que ver... Mais um bronze. Amigos, vai ser só isto, inicialmente, eu espero que com o tempo, a passagem do tempo, nós conseguimos... Lá está, mas ganhamos, por exemplo, aqui ganhei mais um de mãos, é bom, amigos, estão a ver? É importante. Onde é que eles vão? Mas estão cansados? Fogo? Ó, tudo bem. Bom, chute, eu preciso esse gino, cara, eu sou um câncer. E eu sou um gym rat, também. Então, quando você quiser entrar aqui e ter um real trabalho, me deixe de saber. Sim? Sim. Chute, cara, eu me sinto como se achamos pelo errado. E nós devemos ficar em algum lugar, tomar uma comida, às vezes? Vou ser honesto com você, Prez. É difícil estar em ficar em torno. O que? Eu fiz quatro anos de faculdade, e eu não ganhei o primeiro round. É difícil ver minha limitação manifestada em... em você. É verdade. Você, quando eu sempre gostava de ser como minha escola escola. Meu pai dizia, e então o que? E então o que? O que? Você sabe, como a vida não é um jogo de videogame. Eu consegui meu objetivo, e então o que? Eu consegui para a NBA, e então o que? Veja, é o que eu tento focar. Então o que? Então o que? É que não é ruim. Eu vou tentar manter isso em mim. Legal. Vamos lá, amigo. Quer ir comer? Hum... Tacos. Eu acho que há aqui. Aqui, amigos. Aqui. Acho que está a pira ali. Houve alguém nos comentários que disse... Ai, dá mesmo. Vamos lá puxar aqui um bocadinho de ferro, amigos. Vamos lá puxar aqui um bocadinho de ferro. antes de irmos almoçar então a taco. Maravilhote. Senta-te. Aqui no meio tens muito peso, hein? Que o Silvio Martins não é muito estado em força física aqui do bracete. Como é que é? Como é que é? E vai. Mais um. E vai. Mais outro. E opa. Acima. Baixo. Puxa. Sete. Uuuu. Já está a começar a testar. Bora, bora. Ajuda aí um bocadinho, abelhote. Poxa. Isto aqui já é muito complexo. Sete. Tá bom. Não mexe. Mas depois com o tempo a gente consegue fazer mais. Olha e fizemos Silva. Nice, 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 nice. Não? Deu bons. Nice, nice. Vamos embora. Vamos lá almoçar. Oh, Justice. Bora lá almoçar que a gente depois tem um jogo para fazer logo à tarde. E pá. E temos que vir já a topsões. Aí está ele que assumiu uma linha. Vamos avançar então. Vamos esperar o jogo parece-me. Espera. Temos duas mensagens para ler. Nosso telomóvel não para. Justice. Press it, Justice. O que é que é? Agora estive contigo. O que é que é? Thanks again for working with... Out with me. Ah, na boa amigo. And the tax too. Ah, se calharam não gostaram muito do taxos. Mas pronto. See you in there again, son. Of course. Only way you're gonna get better press. Totally agree. Better press. Tá feitinho amigos. Temos aqui um amigo para a vida. Press keep moving your feet out there. I know coach. You whizzed up a few times last game. Can do that in... And I'm working on it. Good. Don't make me... Come out there and run your throat. Why school drills again? Please don't. Haha, good one coach. Este é o coach Files. É o coach que acompanha provavelmente Silvio Martins desde a sua escola, desde os tempos de escola. E é mais que um coach. É um amigo e de facto os seus conselhos vão ser uma constante. Esperemos nós para o melhoramento de Silvio Martins. Amigos, vamos lá então agora aqui a domingo Detroit Pistons. É o nosso adversário e não vai ser nada fácil. Vamos ver como é que Silvio Martins se comporta. Depois de teres estado a treinar bem, os dois primeiros jogos não correram assim muito bem e não será já neste que Silvio Martins vai rebentar, mas esperemos aí melhoramentos rápidos nas exibições de Silvio Martins. Pistons André Dumont é a figura máxima do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo. Go Bucks! Go Bucks! Interessante, as duas equipas têm uma vitória e uma derrota. Cinco inicial, Della Vendova, Middleton, Antetokounmpo, Parker e Monroy. É o cinco inicial dos Bucks. O Silvio não tem tempo para conseguir dizer os outros. Eu não sei de cor, como é óbvio. Vamos ver o que é que é estes belhotes dos Pistons que têm feito uma época também um pouco irregular na vida real. O que é que vai dar? Silvio Martins no banco. Bola para os Pistons. Vamos ver quando entrarmos. What's up? Cinco minutos de jogo. Silvio Martins já entrou. 16 para os Pistons, 15 para os Bucks. Jogo equilibrado. Aqui está o Doc. Olha para o Anson. Olha para trás para o Bucks. Aqui está o Doc. E tenta já e mete lá dois dentro. Time out para os Pistons. O Silvio Martins é entrado, dois pontos. E... Temos pouco tempo para nos mostrar. Os Pistons a travar logo aqui, a reviver a volta dos Bucks. parece-me bem. Vamos lá embora. Para o jogo. Bola aí Smith. Vou marcar 14. Parece que é o homem que Silvio Martins tem que marcar. Bola para Morris. Isto é muito difícil acompanhar os jogadores. Ui, aqui turn over. Bola para Brandon. Mete a bala lá dentro, maluco. Tal e qual. E agora... Três pontos. Vantagem para os Bucks. Vê se os Bucks voltam às vitórias. Depois da derrota com os Nets. Nada esperada. E agora aqui muito bem trabalhado pelos Pistons. O que é que é o melhor? Parece um burro. Bola em Hanson. Há uma instantly. Vargas para Ranglatori e líderes do time hát. Eles fazem um bom trabalho de rebondação para marcar suas posições. Estão também associados ao ponto de vista grandes. O que é que eletro está no ponto de vista grande. Agora aqui vai trabalhar pelos Bucks, mas a bola não entrou. E agora de 3, mas falha. E Teletovic. O que é que está tudo com medo da bola ou o que é. Meluco é o que. Silvio Martins é tentado de 3 e a coisa não correu bem eu sei muitos de vocês disseram que tu és playmaker não necessariamente tens de tentar lançar, lançar, lançar de triplo eu sei que não sou um especialista nisso mas vocês vão sempre tentar e vou tentar melhorar nesse aspecto que eu quero ser um playmaker com muitas assistências mas também com muitos bons lançamentos de fora não fui buscar a bola, não sabia que era para ir buscar aqui está o Doc Toledovic, a estrela está o Beasley na vaga cobrado por Morris apenas encontram o chute eles conseguem calma ai é meu, tanta falha meu, tanta falha foi muito, muito amalucada amigos não era fácil bola em Udrich outro para Majanovic bem julgado mas a bola não entra querendo assistência o que é o que é o que é o que é aquele balhote meu, o Barbuças aqui há algumas estatísticas 19-18 para os Bugs pistando-se com a bola a poder dar a volta aqui já ao marcador aí é muito bem entrar para o Smith mas a bola não entra ah come on meu, a sério era tão fácil o passe seus martins aqui a fechar aqui Smith olha aqui amigos só esta dancinha bola para Majanovic avançar para Brau e a mutação rápida vai para o triplo mas a bola não entra ainda Bregdon 1 minuto e 50 para o fim do primeiro período falta ganha por Siles Martins agora está com o cara mas a bola não era fácil não era fácil os pisos mais 2 pontos vamos embora 20-21 os Bugs na frente tem posse de bola a bola para a bola para Beasley atenção Anson que corte mas a bola para os Bugs a bola para os Bugs Smith não larga Siles Martins anda já passei a bola aqui está o Doc cobrado por Smith tive que lançar estava bloqueado não sei o que é que eu ativei para aqui isto tem tantos botões isto manda ok oh meu Deus viram o apareceu ali ué das cenas para cagar com a data x não sei se Siles despertou-se de cagar no x para passar não ia para lá correu bem correu bem oh meu Deus ainda não percebo bem o que é que faz estas setas ou faz estes triângulos e não sei o que vocês ainda têm que perceber isso em fazerem os jogos em off para estar mais atento a estes promenores não vem Siles Martins vamos lá organizar aqui o ataque lindo vai para o sexto Hanson isso mais uma assistência aqui do nosso playmaker número 11 eu era para ser número 34 mas por visto já está a ser usado a equipa dos back Siles optou por número 11 mas é tem também ter reparado nisso ui agora aqui Smith não lançou porque não quis atenção mas é não mete a bola lá dentro e vamos aqui um jogo bastante equilibrado ponto cá ponto lá esqueci-me de lançar quer dizer eu já estava a carregar só que isto não assumiu sei lá veio ter feito analógico muita coisa ainda para aprender muita coisa para aprender vocês já têm uma escolazinha do NBA 2K para 16 mas mudou também muita coisa neste 2K para 17 vamos levar para mais um período tudo há muita talento no draft este ano e estou muito feliz de ser parte deste grupo mas isso sendo eu sou mais motivado do que nunca para me prove e para garantir que cada time no draft que me pede sabe que eles perdão um bom jogador E eu sei que se continuar a trabalhar, tudo mais vai se cuidar de si mesmo. Mas a baleia entra ao primeiro. E o segundo também. Seis pontos para Silvio Martins. Mais uma ou duas assistências que já tem. Demos aqui uns pontinhos, não é? Uma assistência, seis pontos, nada, nada mal. Baleia em Codwell, Pouk. Oh, bem jogado pelos Pistons. Mais dois pontos. Olha para Beasley. Lindo! É o que eu tenho para vos dizer. Não sei como é que a bola passou ali, mas... Acabou por resultar. 38, 42. Vamos lá tentar agora defender bem, para que os Pistons não marquem, amigos. Ah, bloquearam-me. Este cara já é muito rápido que eu estou a marcar também. Vai falhar, sim! Vai falhar, sim! Oh, oh! Linda a bola para o Monroy. Oh, mas que bloco aqui dos Pistons, meu Deus! Era bem jogado, mas turnover? E agora a fundo, ao número 9, Beasley. Vai buscar. O Giannis não está a jogar. Ah, está, está. Mas o Giannis é que é o número 34, não é, amigos? Era o número que eu queria ser. Come on, Pistons! Pistons agora aqui a sentir o apoio do seu público. Baldy Marjanovic, Woodridge, para Drummond! André Drummond, uma das figuras! Bem aqui, Silvio Martins no rebound. Olha para Beasley. Olha para o Giannis! E falha o lançamento, Giannis. Quase recupera a bola, Silvio Martins, muito bem defendido. Fazer o Udry, bola para Coyle, poupa a lançar e vai falhar. Martins, falhou, mas Middleton no salto, só foi falta. Vai lá, vai lá. Podia ter corrido pior, e aqui os Bucks têm a oportunidade de chegar de novo junto dos Detroiters. Vamos ver Middleton, normalmente é bom lançador. Muita pressão da equipa da casa, mas consegue marcar os dois e empate no marcador. Silvio Martins, desde que entrou a recuperar, acho que eram seis pontos de desvantagem, juntamente com a sua equipa, como é óbvio. Bem! Ah, como é que a bola sobra para o Drummond? Falta, menino. A bola saiu, não foi falta. Bola fora! Bem, ai que confusão, amigos, tudo à mesma bola. Middleton, patruplo! É disto nós precisamos! Uma coisa sobre o Chris Middleton, ele não é só um gol, Greg, ele também desenvolveu a reputação na defesa. E o seu atletismo, os 6-11-11. Vamos, Pistons! Muito bom! Agora aqui o ataque dos Pistons, André Drummond! Drummond! A afundar! E agora vai-se o Martins, ninguém o para! Oi, não! E ele vai meter a bola lá dentro, mas não! E as bolas que eu mais detesto, amigos, é passarem por dentro, junto à aquela pocaria que agora falta o meu nome, à tabela. E agora mal definido também para o Silvio Martins, uma fase aqui mais, um grande distração. Martins, Moraí, bola lá dentro, mais uma assistência, já estamos aí a mais. Silvio Martins com 9 pontos, 2 assistências, mas que jogo de Silvio Martins! De facto, parece-me a mim, estamos para o melhor jogo de Silvio Martins, estamos ainda no segundo período, vamos ver. Porque nós não temos sido aposta nos 3º e 4º, que são os períodos, vá, mais importantes, ou que mais... Ah, mas o Moraí apanhou a bola, mas depois oferece a outra mão! E, o que é que aconteceu? Pisou a linha, supostamente, grande barraca, e a bola para os Bucks, exatamente! E, já estão à frente do marcador e tem aqui a possibilidade de... Bolinha, até tocou um pouco! Martins, bola para Bregdon! Bregdon, Bregdon! Bésley! Bola lá dentro, com mais dificuldade! Nem sei como é que a bola passou ali, amigos! Não contou assisto para mim, porque foi interceptado o passo, mas o certo é que a bola lá chegou! 49 para os Bucks, 46, vai fechar o segundo período, os Bucks na frente, o resultado! Mas já não vi que vai forçar, e força e mete a bola lá dentro! 48, 49! Um segundo para lançar! E o carro anonológico, isto não me dá, amigos! Deve mexer, tem que arranjar aqui de uma maneira... Tem que estar, né? Nunca sabe quando é que a bola pode entrar! Intervalo, 49, 48! Não saiam daí, vamos para a segunda parte! Épica, amigos! Traz-a lá! Não temos ganhado este jogo ainda! Estes caras estão se confundindo em um homem para nos derrubar! Ele está tendo muito sucesso em atacar-nos do perimetro! Quero-te fortes em ele, todas as vezes que ele toque a bola! Força-o a colocar-o na terra! Não há bocadinhos fáciles! Agora vamos sair lá e ganhar este jogo! Bem-vindo de volta ao Detroit! Essa é a 5ª grande jogadora Joe Lewis, localizada em Hart Plaza! Não quer ir no caminho disso, não é? Vamos para o banco, amigos! Vamos ver como é que se partam aos Bucks na segunda parte! Ver se ainda entramos! Há essa possibilidade de não entrar! Já aconteceu em outros jogos! Vamos ver! Acabem! Os Bucks ganharam, amigos! Mais uma vez, Stiles Martins não saiu do banco no terceiro período no 4º período! Opções do treinador, mas fizemos uma excelente exibição ainda assim! 6 pontos, 1 rebound, 2 assistências, acho que eu! 114, 107 para os Bucks! Boa vitória! Boa vitória, pessoal! Estão tão presos! Boa vitória, mano! Mele a ver! Prez! Prez! Opa, opa, opa! Come on, bro! Yo, you got the stuff? Let me in! Do this, man! All right, man! Worked so hard to get this! Set it up! Yo, I've been waiting all day to play this! Mm-hmm! Go! You ready to get beat? You can't even play with yourself! How do you beat beat, bro? Oh man, keep talking trash, please. Wait till my rating goes up, 65? 65? Are you kidding me? Way higher than that. Oh, set an alarm man, because if we don't, I'm going to play all day. Good idea, good idea. Good look. Alright, here we go. Parece que a nossa amizade ali com o nosso amigo Denver está a crescer também a bom ritmo. Nunca mais vimos o outro, o Son of a Falcon, que jogou conosco, jogava conosco no nosso... No nosso...